Bateu na porta Mas fui bem mais forte que ela Planquei porta e janela Não deixei ela entrar Me vi de frente com a saudade Mas a felicidade não me abandonou Senti minha alma balançar Os meus olhos chorar Mas eu disse não Se ela não me deu valor Então pra que essa dor Esqueça o coração Adeus, adeus, seja feliz Desejo sem lancor Eu te amei, mas não sofri Adeus, adeus, amor Agora o meu peito é uma rocha Eu só deixo entrar A felicidade Meu coração não é de ferro Mas quem eu não quero Fica só na amizade Assim eu vou levando a vida Aquela ferida Já cicatrizou Não nego Não nego quando estou sozinho Lembro com carinho De quem me deixou Eu espero Espero que esteja feliz Mas não quero vir Adeus, meu amor Adeus, adeus, seja feliz Desejo sem lancor Eu te amei, adeus, 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 amor Adeus, adeus, seja feliz Desejo sem lancor Eu te amei, adeus, 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 olá Adeus, adeus, seja feliz Desejo sem lancor Adeus, 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 amor